Olha, um problema que nós já mostramos aqui no Balan Geral e voltou a tirar o sono de moradores de Franca durante a madrugada. É o famoso baile de rua mais conhecido como pancadão. Tá virando moda, tá? Depois que acabou a pandemia, acabou a pandemia? Não, a pandemia ainda não acabou. É, depois que acabaram as proibições com as aglomerações, os pancadões voltaram ainda com mais força. Ó, tem pra todo lado, você pode escolher onde você vai curtir o final de semana, a porta da casa, de qual vizinho você vai perturbar. Nós mostramos um caso na região do Jardim Dermínio, em terceiro pancadão, no final de semana, inclusive os moradores falaram com o Balanço Geral. Dessa vez, o pancadão tomou parte dessa avenida que fica na região oeste de Franca. Essas imagens mostram jovens consumindo bebida alcoólica e se divertindo ao som do funk. Até tendas foram instaladas pela extensão do canteiro da avenida. O som alto se misturava com o barulho das motos. A aglomeração impediu o fluxo de veículos no trecho. Muitos motoristas tiveram que optar por rotas alternativas, enquanto o pancadão seguia sem hora para acabar. Essa moradora, que prefere não mostrar o rosto, conta que ela e os vizinhos não conseguiram dormir. Pra quem mora nas proximidades, não consegue dormir, né? Aí já tira a tranquilidade, o sossego de quem trabalha de manhã. Agora quem não vai trabalhar, né? Vão farrear. É o som alto, dançando em cima do carro, fazendo xixi nas portas das casas. Tem criança, a criança acordou, falou pra mamãe dela. Mamãe, eu só quero dormir. Como que dorme? Duas crianças pequenas com um pancadão desse. Não tem como. Segundo os moradores, mais de 100 pessoas participaram do pancadão. O baile de rua começou por volta das 9 horas da noite e só terminou às 6 da manhã. Chamaram a polícia, teve 60 ligações e os policiais disseram que só tinha um carro e dois policial. Ninguém vieram. Foram até 6 horas da manhã. O balanço geral mostrou com exclusividade um outro pancadão que acontece do outro lado da cidade, na zona sul, próximo a uma universidade. O som alto do funk diverte jovens universitários que lotam a rua durante a madrugada. O consumo de bebidas alcoólicas e drogas também fazem parte do evento. Muita gente fica aglomerada em frente às residências. Esse rapaz chama atenção com um forte barulho do escapamento da moto. O som é muito alto. Eles colocam caixas de som do lado de fora. Outra hora é carro com caixa de som. E o som é muito alto. A música é muito extravagante e vai a noite inteirinha. Não conseguimos dormir a noite inteirinha. A gente tenta e fica com dor de cabeça. E não tem como, porque o barulho é muito alto. No outro dia, meu esposo sai cansado do serviço. Elas vão para a escola. A maiorzinha chega a dormir na sala de aula, de tanto sono que fica. A polícia reforçou o patrulhamento no bairro, a fim de evitar novos pancadões. Mas, segundo os próprios moradores, assim que as viaturas deixam o local, o baile de rua volta a terrorizar. Já no pancadão desse final de semana, os militares nem apareceram. E quem mora na região está desesperado. É um desrespeito isso aí, com o ser humano, que trabalha durante o dia. Fica difícil. Olha, o pior de tudo, o cara fica acelerando a moto, só ele estoura. Não explode, não. Só porcaria. O cara fica ligando, desligando. Hein? Só ele não estoura, não. Só estoura com gente de bem, né? Com quem faz isso, não estoura. Agora, gente, é um absurdo. Tem a música do pancadão aí, pescoço de galo. Hein? Olha lá, sobe o som, vai. Agora, imagina o senhor e a senhora com essa música. Três da madruga, na porta da sua casa. Sobe o som de novo. Olha lá. Agora, olha, isso aí o tempo todo. Eu coloquei alguns segundos. Agora, imagina isso por horas. Da nove da noite até as seis da manhã. Isso vira um inferno na cabeça de quem quer dormir, quer descansar. Eu quero deixar bem claro. Coloca a imagem no plasma aqui. Eu quero... Coloca a tela aqui, por favor, ó. Eu não sou... Eu quero deixar bem claro pra essa molecada aí que eu... Ah, o tio é careta, o tio é babaca, o tio não curte nada. Eu não sou contra o pancadão, né? Não sou... Molecado quer curtir, quer se matar usando droga. O problema da droga é problema da polícia. O cara quer beber, até ter uma overdose, até passar mal, até ir dessa pra outra. O problema é dele. O problema é onde vocês estão fazendo pancadão. Por que que não vai fazer no meio do mato? Não é muito mais tranquilo fazer no meio do mato lá pra fumar sua charuleta, né? Pra dar um tapa no pós-vindo inimigo. Não é muito mais fácil no meio do mato que não enche o saco de ninguém se esse mato sozinho lá, um pega o outro, outro pega o um. Fica todo mundo lá entre vocês. Agora, por que que vocês vão fazer na avenida principal do Santa Efigênia? Por que que vocês vão fazer no parque universitário? Por que que vocês vão fazer no Jardim Aeroporto, que é um dos mais populosos de Franca? Por que que vocês vão fazer no Noêmia, hein? Por que que vocês vão fazer em todos esses bairros, no Leporace? Por que vocês fazem nesses bairros que estão repletos de pais e mães, de família, trabalhadores, de crianças que vão pra escola? Por que que vocês fazem na porta da casa dessas pessoas de bem? É isso que eu não entendo. Porque se você quiser fazer um pancadão, ai tio, né? A juventude, mas é ligado, né? Não sei. Tudo bem, vai curtir, mas vai pro meio do mato. Vai longe. Vai fazer no meio da... Onde mora seu pai com a tua mãe? Você gostaria de ir na porta da tua casa fazer um pancadão desse? Ah, na minha casa não, tio. Eu vou curtir no outro bairro, né? Na porta... Você não quer a tua mãe, madrugada inteira, escutando essa porcaria dessa música na cabeça dela. Mas você vai na porta da casa dos outros. É? Isso que é o pior de tudo. E claro, nós estamos cobrando aqui a prefeitura, a polícia, o Ministério Público, porque isso aqui é ilegal, né? É uma festa ilegal, não pode acontecer. Pra você... Vai organizar uma festa, hein? Vai... Vai dizer, ó, vou fazer uma festa no final de semana. Vai organizar. Você tem que pedir alvará de funcionamento. Você tem que pedir liberação da prefeitura. Você tem que comunicar à polícia militar. É toda uma burocracia, né? Agora aqui não. Aqui chega, um traz a droga, o outro traz a bebida, o outro traz o som, reúne no meio da rua e faz o que quer. É? E não tem nenhum tipo de punição. Se eu fizer, eu vou tomar bronca. Agora essa molecada não toma nada. Né? Sobre as tendas instaladas, com tenda e tudo. Você tá vendo que ali tem até tenda no meio da avenida. Né? Avenida Ministro Rui Barbosa, uma das principais ali da região do Santa Efigênia, né? A prefeitura de Prangda não se manifestou. Nós também entramos em contato com a polícia militar para saber sobre as ocorrências de perturbação de sossego nesses bairros onde os pancadões estão acontecendo. Mas até agora não tivemos resposta. Nossa equipe também procurou o Ministério Público para obter informações se o órgão recebeu denúncias sobre o pancadão. A assessoria do Ministério Público ficou de se posicionar nas próximas horas e, claro, amanhã a gente volta nesse assunto aqui no Balanço Geral. Né?